Vamos aprender. Pode passar pra cá. Vamos começar com a salada? Vamos, você que manda. A salada de quinoa, que é um super alimento. Vou mostrar aqui, que eu já trouxe pronta por causa do tempo e tudo. Então, a quinoa é um grão e ela vem fechadinha assim. Então, nós vamos colocar água e bastante água. Tem que cobrir ela bastante, tem que estar bem. E se quem quiser colocar sal, eu não coloco, não. Eu passo com o roxo do sal. Mas quem quiser colocar sal, também ela vai cozinhando ali. Então, a quinoa é um grão fechadinho, tá vendo? Bem fechadinho. E ele vai abrir. Verdade. É um super alimento. Super, gente. Você pode substituir o arroz. Você pode fazer muitos tipos de saladas. E eu, particularmente, amo comida saudável, orgânica. Então, a comida não basta ser saudável, tem que ser orgânica. Orgânica é melhor ainda. E essa é orgânica, né? Orgânica. Isso aí. Bom demais. Então, ela é super fácil de fazer. Então, você coloca na água e deixa cozinhar há quanto tempo? Quinze minutos, mais ou menos. Quinze minutinhos. Não precisa ser na pressão, não. Ajudicar a quantidade que você coloca na vasilha e do seu fogão, né? Cada um tem um time do fogão, né? Isso. Então, depois que ela cozinhou, você vai deixar ela escorrer. Escorrer bem. Ela não pode... Estar úmida. Úmida, não. Né? Senão, ela vai grudar uma na outra e vai ficar assim. Ela escorrendo, ela fica isso aqui, ó. Bem soltinha, bem leve. Tá, beleza. Então, agora nós vamos um passo... Então, vamos correr. Temperar. E ainda tem o filé e o molho, não é isso? E o arroz, aliás. É o arroz, ó. O arroz eu já trouxe pronto, porque o arroz é uma coisa normal. Só explicar. Aqui eu coloquei só o óleozinho. O azeite. O azeite. Desculpa o nome aqui. Tudo orgânico, né, Eline? Tudo orgânico. Esse é um azeite orgânico, uma delícia. E mais sal. Só isso. Só isso. Ai, que maravilha. Tá? Aqui eu tenho sal. Moidinho na hora, sal rosa, melhor ainda. Sal rosa. E pronto. Aqui, ó. É isso. E é bom também não colocar o sal na hora de cozinhar, porque você vai ajustar o sal do jeito que você quiser. E a gente vai provar antes e vai ver, né, como que está. Agora nós vamos fazer a primavera, né? É, vai. Nós estamos iniciando a primavera, já já tá aí. É verdade. Aqui é pouquinho. Então vamos colocar. Aqui eu tenho a... Cebola? Não, Márcia. Olha, porra. O que que é isso? Erva doce. Erva doce? Erva doce, Márcia. Gente, que delícia. Vai dar aquela crocância, sabe? Erva doce, assim, eu nunca vi. É. Erva doce. Interessante. A gente usa muito lá no restaurante a erva doce. Que delícia. Adoro. A gente tem que ir lá almoçar. Com as folhas eu faço o... O chá. O chá. O chazinho que o pessoal toma depois do almoço. Então ela vem em talo e as folhas, é isso? Ela vem em talo, é um bumbum, sim. É parecida com um alho porão, não? É, mas só que ela é comprida. Só que ela é comprida. Compridona. É, ela é bem comprida. Ah, que legal. Né? Então aqui é só pra dar uma crocância. Aí nós vamos colocar agora os... As frutas, né? Que nós escolhemos pra... Eu amo também. E esse agridoce. Ela fica colorida. Ela fica colorida. Sim, as frutas na salada. E daqui a pouco também, né, gente, a gente... O tempo é louco, né? Tinha esquentado, esfriou de novo, daqui a pouco esquenta de novo. E o frescor das frutas, né? Dessa refrescância. Você colocou maçã picadinha aqui, o i picadinho. O i picadinho. Agora abacaxi. Agora abacaxi. Né? Vou colocar aqui o caldinho dele, que vai dar um sabor também, ó. Gostosinho. Esse abacaxi tá cru mesmo? Tudo. Tudo. Tá. Tudo natural. O abacaxi cru, ele tem um periguinho, né? De amargar depois. Se você... Se a salada vai sobrar. Sobrar. Sim. Aí ele... Essa semana mesmo, domingo, eu fiz uma salada ali em casa, que eu amo também. E aí eu cozinhei o abacaxi, mas aí ele deu tempo de esfriar pra eu pôr na salada. Eu fui... Só um pedacinho dele cru, que eu falei, se a salada não vai sobrar. E realmente sobrou bem pouquinho. Aí a noite eu comi e já tava amarga. Mas eu comi esse mesmo, gente. Só que eu gosto. Eu comi amarga mesmo. Mas então quando você for colocar o abacaxi numa salada, numa coisa que você acha que vai sobrar, dá uma cozinhadinha nele primeiro no fogo. Sim. No caso aqui... Tão falando aqui no meu ouvido que aqui não sobra não, que é pra ficar tranquila. É, pra ficar tranquila. Que vai gostar. Tãozalando com o pessoal em casa, né, Bárbara? Quer fazer pra sobrar pra de noite? Que já que não tem tanta gente na rede super lá, vai sobrar. Vamos provar aqui se o sal tá bom ou não. Tá bom? Não, tá bom. Mais um pouquinho de sal. E sal também é uma coisa muito particular, né? A gente lá em casa acostumou também com pouco sal. Pouco sal, mas você sabia? Você pôs morango, kiwi, maçã, abacaxi. Kiwi, 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 abacaxi. Não tinha uma música. Gente, a alegria, né? Morango, manga e a erva doce. Maravilha. Agora nós vamos decorar na hora de fazer, quando vai o prato, com as flores da estação. Com as flores comestíveis. Você vai pôr uma castanha de caju depois de um monte. Não, é no arroz. No arroz. O arroz, Márcia, eu já trouxe pronto, é um arroz mesmo. Só que na hora de refogar o arroz, eu já coloquei a cúrcuma. Ah, tá. Ali, na hora que você refogou. Nós trabalhamos, eu esqueci de colocar. Você não fez na pressão, não? Não. Tá. Normal. Normal. Demora 30, 40 minutos. Tá. Tá? Porque é o integral. Ele é integral. Refoga, normal, você pôs a cúrcuma, a de uma vez. Alho, cebola, cúrcuma. Cúrcuma. Não. Não. O... Cúrcuma depois. O arroz e depois a cúrcuma. Ah, tá. A nossa cúrcuma aqui, ela já foi ralada mesmo. A cúrcuma, eu trouxe, depois eu vou achar aqui. A cúrcuma, ela foi ralada e colocamos aqui. Ah, mesmo. Ela é natural mesmo, não tem conservante nenhum. E agora o franguinho. O franguinho você temperou com cebola, alho, alecrim e suco de laranja. Na receita são duas xícaras, né? Uma eu usei pra temperar e a outra nós vamos fazer o molho depois. Pode deixar ele só ferver, borbulhar aqui. Tá. E pode ser qualquer laranja, Nili? Eu uso a pera, laranja pera. Tá. Tá? Que ela é mais neutrinha, né? É, neutra. Tá. Então vamos lá. Ó, deixa eu pôr um azeite. Deixa eu pôr um azeite aqui. Eu acho que agora a gente tá meio que esperando a panela. Esquentamos, acho que agora já deu pra... Só um fiozinho aqui. Muito bom. Então é o seguinte, enquanto você vai grelhando, eu vou ler rapidamente. Lembrando, gente, que a gente tá nessa quarta-feira... Nessa quarta-feira a gente tá ao vivo. E você pode mandar sua pergunta e seu comentário pro número que tá aí na tela pra você, tá bom? Tem pergunta aqui da Lilian de Belo Horizonte, que eu vou depois voltar lá pra sala pra fazer a pergunta pros meus convidados de hoje. E tem alguns recadinhos. A Jocelaine de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, está assistindo a Rede Super ao vivo. Um beijo pra você, querida. Obrigada pelo seu carinho. Parabéns pelos 15 anos do Sempre Feliz. Delícia de prato. Vou aprender hoje e preparar amanhã. É a Gildete de Neponuceno, de contagem aqui na Grande BH. Beijo, Gildete. Obrigada pelo seu carinho também, querida. O programa tá lindo. Parabéns. Acompanhe desde quando começou. É a Sandra de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Sandra, obrigada pelo seu carinho sempre participando aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Podem continuar mandando seus recados, suas perguntas. Daqui a pouco eu vou lá pra sala pra fazer as perguntas. Olha o cheiro que já subiu. O alecrim, ele dá esse aroma, né? Então, Márcia, antes de você ir só, vai jogando só os poucos aqui, ó. Aham. Tá? Pra ele cozinhando. No suco de laranja. No suco de laranja. Oh, maravilha. Enquanto isso, eu vou deixar o... Pouquinho. Enquanto isso, eu vou deixar o pessoal anotar a receita do arroz, o filé, da salada, tudo de uma vez, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, então é o seguinte, agora, virou e vai cozinhando e jogando o suco. Você vai só mostrar como é que é o molho, Nino? O molho é aí mesmo que você vai fazer. É isso aqui mesmo, Márcia. Ah, sim, entendi. Tá? Ele, você vai colocando, esse eu não vou colocar ainda porque ele vai cozinhar agora a parte de baixo, né? Nós viramos agora. E é só mesmo você deixar ele reduzir. Daqui a pouco eu vou virar o resto daquela laranja e vou deixar ela reduzir. Só isso. Só aqui na panela mesmo. Nelly, minha filha, vá dando seus recadinhos aqui, porque nós temos muitas coisas pra provar aqui. O arroz, o franguinho, a salada, né, Maria Alice? Isso aí. Nós somos do Espaço Orgânico, né? Nós temos duas lojas, uma no Padre Eustáquio e uma na Avenida Brasil, 1320. E na Padre Eustáquio é na rua Jacutinga, 192. Nós trabalhamos com produtos orgânicos, né? E vocês viram aqui que é até fácil se tornar uma chefe. Porque eu não sou chefe, eu sou cozinheira de casa, normal. Mas os produtos... Eu acerto o seu marido. É isso aí. E todos os nossos produtos estão lá à venda, né? Produtos normais, arroz, feijão, né? E entregamos cestas. E a maioria das nossas clientes são gestantes ou mães de crianças que têm um, dois anos, que fazem as papinhas. Que delícia. E querem, né? Tudo orgânico. Tá tudo do melhor pros seus filhos. Tá bom demais. Tá, gente? Olha lá, eles estão comendo. Eu vou voltar pra comer, não tá bom demais? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí